O que pode ser o formigamento no rosto e na cabeça? A sensação de formigamento ou dormência pode ser muitas vezes sentidas no rosto ou em alguma região da cabeça e pode surgir por diversas causas, desde uma simples pancada que acontece na região, uma enxaqueca, transtornos na ATM, uma infecção ou inflamação de nervos da face, como também após uma cirurgia dentária, por exemplo. O formigamento é caracterizado por uma alteração da sensibilidade que é proporcionada pelos nervos, no entanto, também pode ser desencadeado por uma crise de ansiedade, já que alterações psicológicas também podem provocar sintomas físicos. Primeiro, problemas odontológicos. Uma causa comum de formigamento no rosto ou na cabeça são só problemas dentários como pupites, periodontites ou mesmo abscesso dentário, que podem causar estímulos em nervos da face e provocar dormência, que normalmente está acompanhada de dor. Uma disfunção na articulação temporomandibular, conhecida por ATM, além de provocar dor e estalidos durante a movimentação da mandíbula, também podem provocar formigamentos na face, que podem ser acompanhados de dor de cabeça. Segundo, alterações nos nervos faciais. Inflamações que podem surgir nos nervos, que levam a sensibilidade à face ou crânio, podem causar formigamento, que são sentidos no rosto e na cabeça. Alguns dos nervos que podem ser afetados são nervos trigêmeo, facial, glossofaringeo ou occipital, por exemplo. Que, embora acostumem provocar a dor, quando são afetados, o formigamento e a dormência também são sintomas possíveis. Terceiro, cirurgia dentária. Cirurgias na face e dentes, como a remoção de dentes, implantes ou cirurgia ortognática, podem implicar na manipulação e inflamação de nervos da região, o que pode resultar em dormência no local. Geralmente, esta alteração costuma ser temporária e não durar mais que alguns dias, pois pode ocorrer pelo inchaço dos tecidos da face. No entanto, caso tenha havido alguma lesão do nervo, a alteração na sensibilidade pode durar muitos meses e necessitar de um tratamento prolongado com o dentista em busca da melhora do quadro. Quarto, enxaqueca. Apesar do principal sintoma da enxaqueca ser a dor de cabeça, deve-se lembrar que ela pode vir acompanhada de alterações na sensibilidade e alguns locais do corpo, como na face. Além disso, a enxaqueca com a aura pode provocar sintomas sensitivos, antes mesmo da dor de cabeça surgir, como visão de pontos brilhantes ou dormências. Quinto, ansiedade. Uma crise de estresse e ansiedade pode provocar alterações na sensibilidade e sensação de formigamento em diversos locais do corpo. Também é comum que surja localizada no rosto, língua ou cabeça. Geralmente, o formigamento, nesses casos, é leve e passa após alguns minutos. Quando a pessoa consegue acalmar-se. Sexto, alterações da face. O surgimento de nódulos, pólipos, infecções, como sinusites, inflamações, deformidades ou até mesmo um tumor na face ou no crânio, podem comprometer a sensibilidade de nervos, provocar alterações na circulação de sangue ou qualquer outro tipo de comprometimento da integridade dos tecidos que geram formigamentos. Desta forma, sempre que se investiga uma causa de formigamento no rosto ou cabeça, o médico deverá pesquisar a presença de alterações nesta região através do exame físico. Sétimo, outras causas. É importante lembrar que existem diversas outras causas de formigamentos que podem surgir em variadas regiões do corpo que devem ser lembradas sempre que as causas mais comuns não forem encontradas, como deficiências de vitaminas e minerais, problemas circulatórios, efeitos colaterais de medicamentos, alcoolismo ou até mesmo doenças neurológicas graves, como esclerose múltipla ou AVC. Caso surja um formigamento no rosto ou na cabeça sem uma explicação óbvia, que dure mais que 30 minutos ou que seja acompanhada de outros sintomas com dor de cabeça muito forte, alterações no movimento da face ou de outro local do corpo, é necessário procurar atendimento médico brevemente. Para investigar a causa, o médico clínico geral, neurologista ou dentista deve fazer um exame físico da região e podendo solicitar exames como radiografia da face, tomografia ou ressonância magnética do crânio que podem evidenciar certas lesões ou alterações nos nervos para então indicar o tratamento mais adequado para cada caso. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde. o vídeo,